Música Ô Diogo Vamos pra escola Com o Barça Demorou O que demorei Que eu passei ali na frente da biquíni Pra comprar um cigarrinho pra mim Igual assim não vai de farda não Eu que lhe pergunto pra quem é de farda Bora Não vai tomar banho não De novo eu já tomei ontem Eu acho que é bem mal Também não tu bebeu mais com as coisas e tal Primeiro dia de aula é massa Vê só comparsa Nesse ano tu também tem que perder esse bebê também Que eu não vou pegar só se você querer pegar as bonitas Depois não pegar não Eu já bejei já velho Lá na boca do eu eu tava beijando também Oxi Lá na virada dona Lá é difícil com as horas Pra pegar a bula é por isso que eu só vou pra brigar Se você só vai pra brigar feio desse jeito Por isso que você não pegou ninguém Se você é feio só vai pra brigar mesmo Feio no novo Feio no novo Feliz cara na loja que já ta quarentena no jato O que é? Ele já passou Já é brincadeira da cava né Você pediu atendendo o seu clima? Aqui Tá vindo de bermuda? Oxe, primeiro dia de aula O que é que tem? Deixa eu entrar ai comparsa Vai Primeiramente Você não me conhece Não me conhece Primeiro dia de aula O que é que eu não procuro ir pra casa? Não bota Não bota Tu vai fazer essa malva desavenha Não bota Não bota Não bota Não bota Não bota Só você na sala rapaz Espera ai Onde pode Onde pode Onde pode Onde pode Onde pode É sim É Pô Como é É Pode ir Pô Sou seu amigo Depois você me dá a seda Tá no bumbão A gente vai aqui É Como é que você não entra? Quer ver nesses prédios ai? Eu tô das camas O Víja me conhece Ele tá brincando comigo Me conhece Com a camisa toda cortada Ele ainda disse que veio pra namorar Ó o compadre saca a luz da zona Fica com as bolas sufocando E essa aqui é pra quem? Daqui a pouco eu vou meter essa aqui Pra loja do Infozi No Réveillon No Natal No Dove Você só tem essa camisa A outra Vai pra praia? Ei pô Você é a boia da praia? É o que? Tá tomando Ué você Filho velho Vé de unha Vé de você É você Vé de você É o que rapaz? Aí bó Todo apertado Com o bó Desde o ano passado O que foi do Víja ali? Eu queria entrar Eu não queria deixar entrar não Você também veio parecido na boia Que boia rapaz? É o parre todo apertado Você entendeu assim? Vocês vão pra onde Depois daqui? Vamos pra carnaval 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 De carnaval no passado Carnaval no passado Tava no ano passado Tava eu e quatro cabeças A polícia veio assim meu Qual foi a polícia? A polícia veio assim meu A polícia veio assim meu Na cara do polícia assim meu Não tem problema Ai Não meu É de corajoso Rapaz tá com medo que eu fiz assim Eu não vai ter que ir Não vai ter que ir Fique em volta 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 Ah, é prático aqui, eu não vou aqui. É? Aí, se liga! O escopo é meu nome. Não é nada! Aí, se liga! É onde estou lá, vem? Ei, copaça! Essa bolsa aqui. Bota logo isso aí, pra depois eu pego. Aí, bota aqui aí. Eu vou botar com você no saco da rua. Vamos pegar ali, entendeu? Vamos pegar! Oh, pegar lixo! Pera aí, lixo que ele não corre, não! É, cu! Pera-se merenda mais dia, Manoel. É o barriguinho agora. Você vai levar? Hum, mas ele tá... Ah, pera! Tá exontado! Tá bom no dente já! Pera aí, pai! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Cadê o primeiro? Bora! Pera aí, rapaz! Pera aí... Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí... A trinta e trinta e trinta ... Bateu! Bien, pera aí, sim, apesar de 32 cm quando haddan lheumuam Почему? É que o fulson não... Bateu! Oibem! Eu tenho um negócio pra você, a gente vai fazer um trabalho lá, um chá de fralda aí, você, Luque, com a família. 3 anos de namoro, você nunca me ensina a subiar, ó. Eu não consigo a subiar, eu sou um namorado desgraçado, você, ó. Pronto, bom verão é piscina, amor. Mas bora pra sala. Você tá rindo pra mim por quê, rapaz? Mas você que tá rindo pra mim. É, eu acho que eu não consigo fechar, eu pego minha motila aí, vá. Pega minha motila logo. Mas você tá dando risada, amor. Eu não tô dando risada não, eu não consigo fechar a boca. Oi. Oi. Não, bora pra sala. Vamos embora, mulher. Parece até que é sujo. Só de comida assim, tô na escola. Aí, dá um sol aí pra barriguinha mole mesmo. Vou te dar um par, barriguinha mole. Manhã, eu vou passar lá naquela porta pra mim. Ô, que desgraça? Seu tudo vai seguir na vida. Passou pico de banho. Que desgrama é essa, comparsa? De hoje que eu tô procurando a minha óculos e você ainda tá usando, boy. Você quer? Claro que eu quero mandar você botar na moça. Pô, deixa eu encerrar minha live aqui, pô. Você não tem educação não. Tá cheio já. Três pessoas, pô. Aí, ó. Desculpe aí. Ô, não é pra te filmar, não é? Pode filmar, mas só que incri na minha cara, se poder até botar aí em frente. Tá ruim aqui, velho. Essas paradas assim eu não mexo muito, não. É sim, meu pai. Que, pô. Depois me empresta essa porra pra eu botar aqui pra descer pro carnaval pra eu botar minha carteira aí dentro, pô. Quer pagar, não? Que pagar, emprestado. Vamos bater um bolo, velho. Vamos bater um bolo. Aham. Cadê sua irmã? Sua irmã? Pela pote aí. Minha irmã? Isso aí que é. Me denoga, velho. Lá ele, meu homem. Lá ele. Você é de lá da sala? Claro que sim. Então. Fala aí, velho. Depois toma um pau e ele sabe de onde veio, pô. Eu vim de grana. Eu falei, pô, lá é meu parceiro. Eu vim você falando aí, pô. Aham. Poxa. É minha irmã, pô. Tá doido? Ela vai jogar no seu parceiro? Pra brigar com o parceiro? Você é maluco. A gente é da mesma favela. Betadeira aí, meu parceiro? Eu nem sei. Boa tarde, meus comparsa. Ô, você ainda tá vazia, boy. Cadê a boizinha, porra? Você tá lá no fundo, né, comparsa, patroa? Cadê assim, hein? Aí, comparsa. A lista da tá tudo boy, pô. Oxi. Lançar o dinheiro aqui, tá ligado? Aqui. Aqui é você, né? Não, mas aqui quer dizer que eu quero ser rico, tá ligado? Essa seguida de ligado. Lançar o dinheiro aqui é sua mãe. Pô, aqui é jogador de futebol. Porque eu sou fã dele, tá ligado? Você quer a sua coroa aí, pô. Mas só que eu não lembro o nome dele não, mas eu sou fã dele, tá ligado, boy. De quem? Pera aí, mas que ideia? Deixa eu olhar você aí. O caderno do ano passado, velho. Olha o país, velho. Se eu não escrevi minha beleza. A pessoa não pode vir com o caderno do ano passado, velho. A pessoa não pode vir com o caderno do ano passado, velho. Ele ganhou esse caderno do ano passado, velho. Ele ganhou esse caderno do ano passado, eu trouxe o teu aqui, ó. Deixa eu ver. O Sina que não fazia. Tu faz curso, né, boy? É, é só isso. Porque tu faz curso, porra. Se tu não tem futuro, porra. Cadê aí, meu? Vai. Vai, vai. Essa caderno é velho, rapaz. É o quê? Que velho é de cidade que tu passa em fujitagem aí do burro. Vai aí, porra. Mano. Au! Caralho, meu filho. O xixi, esse cara, falei, eu cheguei no bobo até a minha. Qual foi isso? Onde é o quê? Eu posso acender? Eu dou essa aqui na sua cara. Meu pai. Eu vou tomar um arranjo. Qual foi? Qual foi o bom? Olha, esse cara, olha que o GESC. Parece que ele. Olha que o GESC. Caralho, meu pai que era maluco, que era sentando os LPD dele não, foi? Mas a gente, tem que ser tudo mais com o GESC aí, olha que o GESC pro GESC pro GESC. Pô, eu te santeio, eu te santeio. Eu te santeio, eu te santeio, eu te santeio, uma ideia. O que é que o GESC? Você não vai, só é o GESC. É porque é da luva, eu tô com você aí, ó. Eu queria. E você estourou o negócio, velho. Você tem que ver o quê? Não. Olha o GESC. Não sei se esse mesmo é de que é do mesmo. Eu sou do mesmo? Por quê? Você não anda me caindo não, né? Além de como você é surdo, isso não acontece na chifre não, rapaz, é cabelo. E minha cara, quando é que você vai ensinar a surmiar? Eu não consigo. Quando tu fala assim, eu não fui dar outro bafinho. Tá chamando de bafo de cocô, hein? Não, mas você não tá... Tá chamando de bafo de cocô? Não, não, você não tá aí na drama também. Não. Agora eu quero... É outra coisa, viu? 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 Eu faço... Fica quieto, rapaz! Não fica calma, hein? Fica se mexendo, parecendo uma raposa! Puxa, o que é? Você pode ligar o ventilador? Ah... Desaciana... Desaciana? Chupou errado aí! Olha aí, rapaz! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Deixa eu passar a baca lá! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto, rapaz! Você tá dizendo que ainda é FCA, pô! E o que é? É aquela morena aqui, velho! Como? Morena, rapaz! Ah, velho! É uma amora, meu irmão! Uma amora o quê, velho? É uma cara de uma amora do velho, irmão! Aí, você sabe que é FCA, entendeu? É FCA! É FCA! É FCA! É FCA! FCA! É FCA! 10 horas! Eu não peço a baca! Eu não peço a baca! Eu peço a dela! Mas vou chegar nela! Ela não amora, irmão! Me devolveu, tá? Você já foi na o bapê? Não! Que tal coisa você tá falando? Eu tenho medo. Também eu vou deixar você chegar e você tem medo? Pô, velho! Não tem a sonda, tem coragem, velho! Oi! Chegar nela! E aí mãe, você quer me ver ou você quer me ter? Eu quero me ver, eu não quero saber o que eu fiz. Eu sou tudo gostoso. Eu sou tudo gostoso. Então qual foi que eu quero lá? Tá com a equipe? É, e qual foi que vai se desenvolver? Ah, vai, deixa eu morrer agora. O que é, meu sótio? Como que é? Quem é esse aqui? Não conheço não. Não conhece não? Na verdade eu conheço, meu amigo. É seu amigo ou seu namorado? É amigo. É amigo, tá vendo? Amiga, cumpara. Só para aí, eu quero enxergar nós, não cheguei. Não, esse cara tá falando que eu quero ser namorado. Não sei, não me solte. Vem aqui. Você é namorado dela? Você é namorado dela ou você não é? Não é. Não deixa o braço. Você é namorado dessa vez? Vai, pô, hein? Febre menino? Olha. Imagina que eu peguei o Febre Malera. Talarico morre tarde da favela, tá ligado? Então, eu não vou nem... Eu gosto de você, tá ligado? Mas quando você tem namorado, ele tá dizendo que você não quer sumir. Tá ligado na sua cabeça, lá? Não é namorado? Volta aqui! Tu não falasse, compara. Isso aqui tu tem coragem mesmo, mano. Eu sou corajoso. Eu namorado pra você. Eu sou corajoso. Mas é namorado velho. Você tá ligado? Já para o seu veredinho de mulher, não, velho. Ô, compara, sabe? A única mulher que eu tenho medo é fumbigona, tá ligado? Ô, compara, sabe só. Eu não fui lá, pô. Porque ela já me louvou já, velho. Quem é, velho? Fumbigona, que era dali, pô. Ela derrubou a dali, pô. Ela derrubou a dali, pô. Não é fumbigona, não. Tá traumatizando ele, mano. É fumbigona. Tá ligado? É fumbigona. É fumbigona. Fadinha! Oi. Oi. O que você estiver pensando aí? Ah, ele parece lobisomem? Ele parece macaco? Ele parece qualquer coisa peluda? E ela atirando os meus caladinhos da chuva, viu? Oi. Você pensa que eu sou bonzinha também, pô. Você parece que eu sou brilho, meu pai. Você pensa que eu sou bonzinha? Eu sou brilho, meu pai. Você pensa que eu sou bonzinha? Eu sou brilho, meu pai. Não tô sem ninguém, não. Você tem que trabalhar, pô. Na época de escola... Ah! Na época de escola não era assim, não. Ó, pai. Ó, ó, meu irmão, ó, meu irmão. Cabeludo. Tira o alto, viu? Velho. Esse professor é malucão, velho. Olha o estilo dele, velho. Tira o óculos. Tira o óculos o quê, professor? Tem outro ali também que tá com óculos ali atrás, ó. Ei, boca preta. Tira o óculos também, velho. Ei, compasso. Tu tá me caguetando, hein, pirraia? Ei, porra. Caguetava em recife mais cedo, vice-boy. Tá junto. Tá junto. Ô, velho. Eu... Eu não queria fazer isso com você, irmão. Entendeu, velho? Olha. O professor chegou aí pra eu tirar o arco, velho. Ai, compasso. Ei, porra. Eu não sou de briga, não, moço. Olha, velho. Não fuma, não, pô. Eu só tô... Senta aqui. Pô, velho. Tem que fazer umas coisas... Não sei, velho. Desse jeito assim de diálogo, velho. Com o parcelo lá, velho. Seu estilo, brother. Fica quieto aí, pirraia. Só não vou discutir muito contigo pra não descarregar, tá ligado? Essa tornozeleira. Que depois tem que botar pra carregar, senão toma um choque, compasso. Eu não sou de briga, não, velho. Mas eu fico aguentando nada, viu, Roy? Velho. O que o preço fez comigo, porra, puta sacanagem, velho. Você vai pra mal? Pega, compasso. Boca preta. Ei, boca preta. Ele é filho de quem? Deixa o preço do nome dele aqui. Por mim, esse aí vai ser o ladrão. Como é que eu vou deixar? É fim das compasso. Pirei ter certo o baqueteiro batendo aquele maluco ali, filho. Ih, como é que você pegou a flandeira mesmo? Acha? Não, Bado, não. É meu. Oi, vocês que não estão sabendo aí. É primeiro dia de ano, ó. Ó. Isso significa aqui pra vocês, ó. Ai! Caguei. Vai ter teste, hein? Vai ter teste, hein? Vai ter teste, hein? Primeiro dia de ano vai ter teste, pessoal. Você não tá gostando. Vai se mora na rua aqui, ó. Você pode ir embora. Não pode chegar na sala, não. Ai! Eu falei brincando, hein? Ei, boi. Boa graça. Ah! Como é que eu acho, gente? O que é? A gente vai botar no lixo ali embaixo. Por que, moço? Lugar de lixo é de um lixo. Você não deu merenda pra gente? Ih! Pum! Eu ia abrir agora aqui, ó. Andei com mano. Falaram até que vai ter briga. Quem é, velho? Quero ver. Que é? E aí, Joe? Tá dançando aí, hein? Vem cá, velho? Vem cá, vou. Vem cá, velho. Você ficou sabendo que vai ter briga aí, velho? Esse cara tá dançando lá tudo bom, não. Compaça, você tá... Espera aí, pai! Espera aí, pai! Espera aí, Jô! Qual foi, compasso? Tá viajando você ficar aguentando pro professor, é? Com o que, rapaz? Olha lá, tá brigando lá. Não se inventa não, você é com... você é comidade. O patineteiro arrebenta mesmo! Eu tirei o óculos e deixei na sala com o pé sua, meu compasso. Jô, você não tá entendendo, brother. Pô, os caras falaram pro professor falou, bota a parada aí, mano, eu fui jovelar aí, botei, tá ligado? Nunca cagou... Nunca cagou ele, era um... Tu vai ver o teu lá na sala, compasso. Cervei! Bactéria dando um bocado de pau, não caga, põe que onda! Aí, compasso, tá vendo como é escuridão, boy? Pegou meu óculos e deixou o caderno, compasso. Eu pego o bagacho do pé, mano. Bom, Bactéria, a aula já acabou já, velho. Mas tu tá fazendo o que aí, velho? Sim, acabou a aula, mas eu ainda não peguei minha dívida, não, compasso. O caba que tava sentando aqui, todo feio, pô. Ah, malucão, é o dele aqui? É o dele, compasso. Pô, bagaça! Aí! Pegou o óculos, levou e deixou o caderno de mora, esta, boy. Por isso que eu me cujo mesmo quando eu tenho pena com a na sala. Bagaça! Bagaça, perro! Que bagaça! Bagaça! Ópa aí, porra! Pera aí, pera aí, boy. Aí, pegou o seu, e eu dei essa cara! Pera aí! Mas ele é você, Bactéria! Pera aí, eu não entendi tudo não, boy. Ópa aí, o caba, aquele tatu que eu disse que ia fazer do dinheiro, o caba deu, e eu fiz tudo e fiz as minhas tatu, boy. Mas deixa ele copiar seu desenho? É não, boy. Não deixa não, boy. Pera aí, boy. Bactéria? Oxe! Que desgrama é essa, boy? Bactéria! É você! O caba custa de azar e bactéria pegando de cima, boy! Eu achei! O caderno dele tava, boy! E aí, de que é que você usa dele? AQUI É O MEU, PIERRE! É CERTA! Você tá ajudando em saber que era seu, otário? Tu vai destruir meu caderno todo, é comparsa! Quero que eu sei, tá? Veja! E aí, Golfo!